Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai, então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segundo a que cê vem quando me deixa ensar Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora quero falar com seu eu, que tava comigo Gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia, que a gente era um casal bonito É sério, não sei se eu termino, se eu te interno, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai, a que é solteira, a que cê não foi homem de verdade Agora quero falar com seu eu, que tava comigo Gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia, que a gente era um casal bonito É sério, não sei se eu termino, se eu te interno, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai, a que é solteira, a que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai, a que é solteira, a que cê não foi homem de verdade De verdade É só eu e você Toca o W Deixe uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Comprei que ouvi os seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alame, abridor de lata Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alame, abridor de lata Valia nada Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada O repertório pra lascar o coração Tá na hora de me apresentar pra sua família O pai ficar me apresentar pra sua família Vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alame, abridor de lata Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alame, abridor de lata Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alame, abridor de lata Valia nada Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Onde meu passado levou falta, você foi presente Esquece meus amores do passado e foca daqui pra frente na gente Você não tem noção do quanto cê chegou O caos perfeito que você causou Aqui Reconstruiu meu coração Aí eu entendi Que pra amar Não precisa forçar a barra Pode ficar despreocupada Meu coração aceitou quando escolheu você Que pra amar Não precisa forçar a barra Pode ficar despreocupada Meu coração aceitou quando escolheu você Calma, eu tô aqui pra te deixar despreocupada Onde meu passado levou falta, você foi presente Esquece meus amores que passaram e foca daqui pra frente na gente Você não tem noção do quanto cê chegou Você não tem noção de quando cê chegou Não precisa forçar a barra Não precisa forçar a barra Pode ficar despreocupado Meu coração aceitou quando escolheu você Calma, eu tô aqui pra te deixar despreocupado Eu vou começar aqui juntando os cargos E eu tô relembrando aqui todos os fatos Da despedida Da nossa última briga Cê destruiu o nosso relacionamento Igual cê fez com o nosso casamento Olha a bagunça que cê fez A gente era atual e tá virando ex Na hora da discussão Cê fez com meu coração Igual cê fez com um copo de vidro Jogou no chão Na hora da discussão Cê fez com meu coração Igual cê fez com um copo de vidro Jogou no chão Que loucura você fazer isso Eu tô juntando os pedaços de amor E jogando no lixo Vem com o W Eita desgrama Essa não é miserável Cê destruiu o nosso relacionamento Igual cê fez com o nosso casamento Olha a bagunça que cê fez A gente era atual e tá virando ex Na hora da discussão Cê fez com meu coração Igual cê fez com um copo de vidro Jogou no chão Na hora da discussão Cê fez com meu coração Igual cê fez com um copo de vidro Jogou no chão Na hora da discussão Na hora da discussão Cê fez com meu coração Igual cê fez com um copo de vidro Jogou no chão Que loucura você fazer isso Eu tô juntando os pedaços de amor E jogando no lixo Vem com o W Cadê a foto de vocês com a legenda que tu estão? Cadê o nome dele? Na sua pil do lado de um coração Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que cê tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete William Oliver Essa não me zerar Tô com o W Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que cê tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não E olha, falando de amor pra você Essa não, miserável Andou falando por aí que o nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo Prometendo tanto amor Tô precisando saber Mas fale de coração Se é verdade ou não O que a cidade está comentando Vê lá o que vai dizer Pra não se arrepender Depois você vai continuar chorando Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não É pra lascar o coração Toca o W O Andou falando por aí que o nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo Prometendo tanto amor Tô precisando saber Mas fale de coração Se é verdade ou não O que a cidade está comentando Vê lá o que vai dizer Pra não se arrepender Depois você vai continuar chorando Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Não vá fazer de volta o meu coração Não vá querer ir por drops ou não Eu vou te dizer não Eu vou te dizer não O ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar, ter que aguentar o julgamento do povo Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa no mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Eita desgrama Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa no mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto? Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala pra suas amigas quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhece pelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Essa não miserável Vem com o W.O. Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro É pra lascar o coração Essa não miserável Vem com o W.O. Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Essa não miserável Essa não miserável Mais uma Pra lascar o coração Essa não miserável Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Joga Joga Oi de Oliver Falando de amor pra você Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Essa não miserável Olha só a situação desse sujeito Esse pé na bunda tá fazendo efeito Camisa botoada pra baixo do peito Na mão uma latinha pra ver se dá jeito Eita boca equivocada Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama emocionada Com ela foi amor a primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Olha só a situação desse sujeito Esse pé na bunda tá fazendo efeito Camisa botoada pra baixo do peito Na mão uma latinha pra ver se dá jeito Eita boca equivocada Se iludindo de graça Querendo dar beijo em ponta de faca Eita cama emocionada Com ela foi amor a primeira deitada Com ela foi amor a primeira deitada Sabe aquela sentada que foi só uma vez Que causa mais estrago do que muita ex Pior do que sofrer por uma boca que já foi sua É sofrer por quem nunca foi porra nenhuma Eita desgrama Sofre não coração Agora tô decidido Você não me enrola mais Sua cama é um precipício Que eu não caio mais Cê tem certeza que não quer a minha língua No seu corpo a nossa roupa espalhada Na casa inteira Cê sabe quando eu te chamo Você nunca nega fogo Então vem se queimar nessa fogueira Fala que me ama sem me amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu é o lindo Esse é o meu vício Fala que me ama sem me amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu é o lindo E esse é o meu vício Agora tô decidido Você não me enrola mais Sua cama é um precipício Que eu não caio mais Cê tem certeza que não quer a minha língua No seu corpo a nossa roupa espalhada Na casa inteira Cê sabe quando eu te chamo Você nunca nega fogo Então vem se queimar nessa fogueira Fala que me ama sem me amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu é o lindo E esse é o meu vício Fala que me ama sem me amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu é o lindo E esse é o meu vício William Oliver Pra lascar o coração Pra todos os corações Apaixonado Essa não-miserável Essa não-miserável Vem com o W É pra lascar o coração Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E onde a gente chegou E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É pra lascar o coração Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem dispaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse seu jique tá tomando Tudo me fez delirar Será que cê deixe eu participar? E aí? Oh, vontade de ser escanudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse seu jique tá tomando Esse seu jique tá tomando Me fez delirar Será que cê Será que cê deixe eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho Oh, vontade de ser escanudinho Matar sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Ai, essa língua passando em mim É pra lascar o coração Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza Que quer terminar Ai, eu te abraço Pra te consolar E do abraço Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora Nunca mais vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Essa não miserável Vem com o W.O. E do abraço Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora Nunca mais vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra eu não te esquecer Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou toda a conversa De cima pra baixo Não viu foto Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz Tudo direito Mais um detalhe No escapou de seu olho Ela se esmou Com um contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o que? Mais um detalhe No escapou de seu olho Ela se esmou Com um contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Aí eu vou fazer o que? Manda um oi aí Eita desgrama Tô com ele Tô com ele Olha, velho Falando de amor Pra você E mais uma vez Ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais É o primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez Ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais É o primária Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Quem perdeu o que choca Quem achar que use eu Por quê? Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Que esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Que esse B.O. é meu E esse B.O. é meu E quem perdeu o que choca E quem achar que use eu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Que esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Que esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga ou foda-se pro mundo Deixa eu Que esse B.O. é meu Esse B.O. é meu William 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 Falando de amor pra você Essa não Miserável Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear Tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber Tu vai beber Tu vai beijar beijar Eu quero ver 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 Tu me superar Tu vai beber Tu vai beijar 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 Eu quero ver Tu me esquecer Eu quero ver Tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo Não vai não Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear Tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber Bebe beber Bebe beber Tu vai beijar 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 Eu quero ver Tu me esquecer Eu quero ver Tu me superar Tu vai beber Bebe beber Beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar